Quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de suas mãos O céu azul, de estrelas, fonte e medo, o seu poder mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Bom dia, meu irmão, minha irmã Que o Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Hoje nós celebramos a terça-feira da nona semana do Tempo Comum Vamos com atenção acolher a palavra do Senhor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes Para apanharem Jesus em alguma palavra Quando chegaram, disseram a Jesus Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro porque não dás preferência a ninguém Com efeito não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam É de César Então Jesus disse Pois devolam a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E eles ficaram admirados com Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meu caro irmão, minha cara irmã Jesus está diante de uma armadilha tramada pelas autoridades Fariseus e partidários de Herodes Se aproximam dele elogiando suas ações Essa é uma artimanha empregada pelos hipócritas Querem com os elogios convencê-lo De que eles estão do seu lado E assim conseguir o que querem A resposta de Jesus Revela que ele tem parte com Deus E que conhece as ciladas do mundo E a maldade presente no coração humano Daí pois a César O que é de César E a Deus o que é de Deus Quer dizer em outras palavras Que os bens materiais Podem pertencer a César Aos poderosos que governam este mundo Mas a vida das pessoas Os seres humanos Esses Não podem ser tratados Como mercadorias A vida das pessoas pertence a Deus E essa parte deve ser dada a Deus A resposta de Jesus Os deixa espantados e admirados E assim eles não podem concretizar seus planos De apanhá-lo por meio da contradição da palavra As armadilhas estão por toda parte Dentro de casa Dentro da comunidade É preciso ser como Jesus Saber enxergar E dar uma resposta com sabedoria e caridade É certo que nós estamos sempre cercados de armadilhas Mas precisamos continuar a caminhar Precisamos saber pular as armadilhas Que tramam contra nós Que armam contra nós E seguirem em frente Muitos são os obstáculos Mas o cristão Ele não desiste Ele segue em frente E o faz sempre assim Muito bem, meu irmão, minha irmã Confesso a vocês Que é uma alegria muito grande pra mim Poder partilhar o evangelho Mesmo que de maneira tão simples Vocês têm percebido Não tem nada de grandioso Naquilo que o padre fala Se não algumas palavras Que vêm ao coração Mas é uma alegria Poder partilhar assim mesmo com vocês É fácil lembrar mais uma vez A nossa secretaria Ela voltou no seu horário normal De segunda a sexta-feira Das oito às dezessete horas E no sábado das oito ao meio-dia Então nos procure E nós vamos poder aí Ajudar naquilo que estiver Ao nosso alcance E falar em ajuda A comunidade continua precisando Da sua ajuda Isso mesmo Ontem eu falava com vocês Esse mês Mês do nosso padroeiro Mês da nossa tradicional festa Nós não estamos realizando Aquela tradicional quermesse Festa bonita Gostosa Acolhedora Porque Estamos impedidos Por conta da pandemia Mas precisamos da sua ajuda Nos ajude a vender a nossa rifa O material está Disponível na secretaria Vale a pena Ver como funciona E você vai perceber Que é possível Cada família Ajudar um pouquinho O material foi preparado Para ser trabalhado Dentro da família Entre a família No máximo Num pequeno círculo De amizade De amigos mais próximos Ajude a comunidade Procure o material Veja como funciona Se houver dúvidas Entre em contato Mesmo comigo Eu vou estar esclarecendo Mas o importante agora Não é a gente deixar Se contaminar Pelo vírus do medo Da indiferença E deixar de lado Dar as costas Para a nossa comunidade Neste momento Que estamos passando Todos nós Cada um tem as suas dificuldades A comunidade tem a sua dificuldade também E precisa E conta com a ajuda De todos vocês Então Nos procure Para ajudar A trabalhar Este material Que vai de encontro Com as necessidades Da nossa comunidade Bom Desde já O padre agradece muito Faço em nome Da comunidade Pelo bem que cada um Está fazendo Pela nossa comunidade Neste tempo Deixo aqui A minha gratidão E a benção de Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és Tu 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 Quão grande és Tu